Olá meus amores, passando aqui para contar duas novidades, a primeira que escolheram já o nome para o meu canal, um novo nome, e a segunda que eu vou fazer uma live no dia 24, ou desculpa, dia 26 às 8 horas no Facebook, um beijo, gratidão a todos, fiquem todos com Deus, tchau!